Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao canal, eu sou a Lívia Teodoro, esse aqui é o canal do blog Na Veia da Negra. Se é a sua primeira vez, já vou te convidar a se inscrever pra não perder os próximos vídeos. E se você tá sempre por aqui, já sabe, né? Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, que é pra ajudar na divulgação do canal. Como todo mundo sabe, hoje é o dia da consciência negra. Esse mês a gente tá vivendo o novembro negro, entre outras ações que estão sendo alavancadas ao longo do mês por diversas agências, diversas campanhas. Esse é o mês do novembro negro. Dia 20 é comemorado o dia da consciência negra. Eu vou abrir a semana da consciência negra, em especial hoje no dia 20, falando sobre o dia da paciência negra. Ou o mês da paciência negra, que é o que a gente tem que exercitar ao longo desse mês de novembro, por conta de pessoas racistas. Nem no nosso mês a gente tem paz. Esse mês é aquele mês que as pessoas viram pra você e falam Você não quer ir dar uma palavrinha lá no meu trabalho, escola, igreja, associação, vizinhança, palanque no bairro? Qualquer coisa. Insira aqui nesse espaço o lugar que você quiser. Esse é o mês que as pessoas brancas se lembram que elas são obrigadas a discutir questões raciais. Coisas que elas não fazem ao longo do ano, elas querem fazer tudo no mês de novembro. E aí começam os convites. Eu acho ruim os convites? Não. Pelo contrário, eu adoro. Eu adoro discutir essas questões. Mas eu também sei discutir outras questões que não são sério do movimento negro. E principalmente, sei discutir isso em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Sei discutir isso o ano inteiro. E aí eu faço aqui uma pergunta pra vocês. Levar a discussão pro seu ambiente, seja religioso, ambiente de trabalho, ambiente escolar, só no dia da consciência negra, adianta alguma coisa? Se você tem na sua escola, por exemplo, alunos negros o ano inteiro, discutir essa temática somente no dia de 20 de novembro, vai ajudar em alguma coisa? A gente sempre tem que pensar nisso. Porque a gente tem que lembrar que as pessoas negras, elas estão aí o ano inteiro. Não só quando vocês lembram da gente só no dia 20 de novembro pra discutir as questões e fazer um papel de politicamente correto. Eu vi esse meme e não deixa de ser verdade. É o mês da consciência negra. É o mês que a gente tem que, mais uma vez, lembrar pra todo mundo que nós somos negros o ano inteiro, que essa questão é pertinente o ano inteiro, que todo ano tem que se discutir essas coisas. Chega novembro, é sempre a mesma coisa. Todo mundo quer fazer o papel de bonzinho, todo mundo quer fazer o papel de politicamente correto, todo mundo quer levar o assunto. As pessoas que têm um pouco mais de bom senso convidam pessoas negras pra falar sobre o assunto. Outras não, né? Outras discutem daquele jeitinho que a gente já tá acostumado. E é por essas e outras que a gente tá chamando de mês da paciência negra. Porque, além de ser um mês que hoje tem um monte de gente postando pra que a consciência negra somos todos humanos, o certo seria a consciência humana, A gente ainda tem que escutar questões como essa, de que se lembram dos negros somente em novembro. Então, o recado do vídeo de hoje, especial aqui do Dia da Consciência Negra, é Não transformem o mês de novembro no mês da paciência negra, por favor. Essas discussões, elas são importantes e essenciais o ano inteiro. Não é só no mês de novembro. Não existe negro só no mês de novembro. Negro não sabe falar só de questões sobre negros. E, principalmente, não sabe falar só em novembro. Entendeu? Ao longo da semana, vocês vão ver mais vídeos com essa temática. Eu não tive tempo de fazer um repertório pro mês inteiro, pro novembro negro inteiro. Por mais que eu quisesse, não deu tempo. Esse mês eu tô numa correria danada, trabalhando bastante, graças a Deus, com pessoas que não lembram de negros só em novembro. E não deu tempo de fazer uma coisa pro mês inteiro. Mas, essa semana a gente tá aí, vídeo todos os dias, pra gente poder conversar super sobre esse assunto. Se você gostou, como eu já disse, like no vídeo, se inscreve no canal pra não perder os alertas dos vídeos dessa semana. Beijo pra você. Tchau, tchau.